E aí pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Hydro. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hydro Plays. E dessa vez galera, o Lestrago Resident Evil 7. Galera, eu não vou estar gravando esse vídeo com o Facecam porque eu estou com alguns problemas aqui com a câmera, tá? Espero que vocês não se importem muito com isso. E pessoal, é o seguinte, para este game eu quero que vocês assistam ele em tela cheia, tá? Usando o fone de ouvido e de preferência com as portas e janelas fechadas, beleza? Nossa, no carrinho. Vamos lá, eu vou já iniciar o jogo aqui, tá? Eu espero que vocês curtam essa nova série aqui no canal e eu prometo para vocês que eu vou dar continuidade a todas as outras séries que já estavam em andamento no canal, beleza? Vou começar aqui na velocidade normal mesmo e vamos lá. Como vocês sabem, o jogo traz um pouco de terror, né? Então... E aí estão avisados. E aí estão avisados. Eu só queria mandar um pequeno olá e eu te amo. Oh, boa notícia, eu vou virar de volta em breve. Yay! Eu não posso esperar para ser feita com esse trabalho de babysitter. E virar de volta para o meu amado, meu marido. Eu te esqueço. Eu tenho que voltar para o trabalho. Eu te amo, Ethan. Eu te amo muito. Eu estou enviando tantos de beijos. Tchau, baby! Screen recorder. Como é que ela abriu esse vídeo, velho? Ah, entendi. Ela começa a gravar agora. Você estava certo. Eu... Eu te menti. Eu não deveria ter... Tudo que eu posso dizer é que se você conseguir isso... Stay away! Cara, acho que o meu gravador aqui é bom. Ele mostra o tanto de quadros por segundo que está rodando. O tempo que já está gravando aqui, que é 2 minutos e 33 segundos. E quantos gigas livres eu tenho no meu disco rígido. Bonito, hein? É eu. Ela não está morta. Ela está vivo. Ela está volta. Está meio devagar esse carro, hein? O que aconteceu? Eu não sei. Olha, eu não sei como. Mas ela está volta. Ela está volta de algum jeito. Talvez seja um prank. Ela quer que eu venha e encontre ela. Onde ela está? Dolby. Dolby, Louisiana. Mano, já tem três anos. Eu sei, eu sei. Mas o que se fosse um vento? Eu tenho que descobrir o que aconteceu. Cara, parece uma manivela o câmbio da embreagem ali. E aquele negócio ali, que parece um coisinho de guitarra. Les Paul da Gibson. Esse é o lugar. É, este é o lugar. Onde é que você veio se enfiar, cara? Nosquiteiro. Uma mansão. O objetivo é encontrar a Mia. Legal. Nunca só tem um caminho, né? Vamos lá, Ethan. Um minivan. Uma van, né? Força, rapaz. Ok. Entra na casa assombrada. Entra na casa assombrada. Junte-se a nós. Cara, se eu fosse o Ethan, eu ia rabiscar aqui. Escrito... Me lave. Me lave! Sente-se o presente dela. Como é que tá o céu? Mais moscas. Esse velhote. Sumiu! São corvos? Olha essas serrinhas ali, hein? Não me diga. Não, eu quero ir assim. Eu acho um pouco estranho esse local aqui, porque... Pessoal, meio que tem uma parede aqui, tá vendo? Não dá pra ir. Esses corvos mortos aqui, hein? O gráfico tá muito legal, hein? Tá bonito. Queriam colocar fogo em algumas coisas, hein? Tira de motorista. Essa aqui é aquela casa presente na demo, né? Eita pomba! Na demo beginning hour. Cara, porque eu tenho a impressão que essa... Adivinha só? É, meu cara o Ethan. Suas chances acabaram. Lugar bonito. Só que não, hein? Eu quero fechar a porta. Resolveram? 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 Olha, o Ethan tem uma habilidade ali de telecinese. Olha, o Ethan tem uma habilidade ali de telecinese. O cara o Lira é essa ali na frente, hein? Certo. Cara, eu tô ouvindo alguém aqui, velho. É, novidade, hein? Bom, aqui é um lugar pra salvar o game. Eu vou criar... Eu vou jogar nesse 2 aqui, tá? Que eu tinha tentado começar a gravação uma vez, aí eu tentei com o Facecam. Depois não deu certo. Livros. Tá limpinho, hein? Assista o vídeo por obter pistas. A porta tá fechada. É só você abrir, cara. Abra, abre ele. Caraca, velho. Play. Vai ganhar essa uma coisa meio atual, né? Durveram, Rounded Browse. Rounded... Assombrada... Booo. Booo. Onde você achou esse cara? Dê-me um passeio, Pete. Ei, eu só trabalho com profissionais. Ah, não aguento. Tenho certeza que o som está certo dessa vez. Não quero repetir o Amarillo. Isso foi dois anos atrás! Eu não faço ADR. Tudo bem? Não estou bem. De novo? Não se preocupe se temos que fazer uma mudança. Se você caminhar pelo inferno, então vamos filmar o inferno. Justo como sempre fazemos. Tente dizer o nome do show esta vez, ok? Sem problema. Estão vendo alguma coisa? Se vocês vêem, marca para mim nos comentários, tá? E aí? Estamos gravando? Sim, cara. Abriu. Ah, acho que tem uma coisa aqui, ó. Acho que tem uma coisa aqui, ó. Acho que eu me lembro dessa parte na demo. Tem uma gaso aqui. Não tem mais? Ele falou fuck me. Vocês viram? Aí tinha como abrir isso daqui, ó. Miss family. Aqui não dá para passar, pô? Quanto tempo você disse que este lugar foi abandonado? Três anos. Clancy, pegue uma foto disso. Vamos fazer um grande corte. Então, uh... Hillbilly Joe e sua família vão esquecer. Não os Hillbillys. Os Bakers. Jack e Marguerite Baker. E eles estavam quietos, não atrás. Um monte de bados rumores sobre o seu sonho, Lucas. Pessoal, aparentemente. Ah, porra! Eu sei que eu deveria ter usado meus braços bons. Cara, você é um viadão, hein? Feliz que eu tive minhas fotos. Mesmo que... Isso vai fazer um grande quadro. Andre, o que você acha? Andre? Andre! Andre! Clancy, você viu onde o Andre foi? Ah, então o cara que tá filmando é o Clancy. Onde ele está? Não é incrível! Não é incrível! Foi a última vez que eu trabalho com aquele cara. Quer dizer, produtores? Eles vêm e vão, mas... Um bom cameraman como você, Clancy? Peraí, dá pra eu voltar? Cara, ele arrombou essa porta. Não é incrível! Tá de brincadeira! Galera, dá pra pular esse vídeo, tá? Mas eu quero mostrar tudo pra vocês. Meu carinha tá aqui ainda. Que diabos era isso? Que diabos era isso? Você ouviu isso? Andre? Onde ele está? Andre, onde você está? Ei, cara! O que diabos? Você tem que estar me assustando. Tudo bem, eu vou. Nós encontramos o Andre e vamos. Quer dizer, foda-se esse show! O que você vê? O que é isso? O que você vê? O que é isso? O que é isso? Foda-se! Não! Jesus! O que é isso? O que é isso? Tinha que ter muitos bichos, né? Calma! Nada de mal vai acontecer. Que sorte é sua, hein, amigão. Não é uma pena você virar, você visse um corpo, né? Por que que tu viu o sangue, né? É, tá sujo ainda, hein. Eu visto o vídeo autêntico. Cara, sério que eu tenho que entrar aqui? Ainda bem que você não tá com uma câmera. Ai, ai. Queria muito ser a Lara Croft agora, né? Fala pra mim, Ethan. Fala. Ai, 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 ai. Pô, por que você deve dar esse mergulho? Credo, velho. Tá cheio de larva essa porcaria, cara. Credo. Fecha. Puta merda. Mia? 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 Aqui o quartervergaleão que eu não tinha. Agora eu tenho. Corta essa porcaria. Vai, vai, vai. Isso, garoto. Vai. Vai, 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 vai. Mia, what the fuck? Mia. Oh, graças a Deus que eu encontrei você. É eu, é Ethan. Ethan? Ethan? Você tá bem? Você não deveria estar aqui. Nem você. O que você quer dizer? Você me contatou. Não, não, eu não. Eu não faria isso. Eu não faria isso. O que é isso? Quem viu você? Ele viu você? Ian? Quem mais está aqui? O que é o que está acontecendo? O pai está vindo. Nós precisamos ir. O pai? Nós precisamos ir agora. O que é o que está acontecendo? Ben? Onde está você me levando? Em algum lugar seguro. Você vai me dizer o que está acontecendo? Baby, você está indo há três anos. Três anos? Havia realmente três anos? Três anos. Fala pra mim. Desliga essa luz, o panaca. Que isso? O que é isso? O que eles fazem para você? Não agora. Nós precisamos sair daqui primeiro. Eu acho que é dessa maneira. Mia, nós temos que falar. A mensagem que você me enviou. Não eu. Não foi eu. Mas você fez. Eu não. Ok, tudo bem. Diga-me o que está acontecendo. Eu estou dizendo tudo que eu sei. Nós temos que ir dessa maneira. Tá bom. Mia, você está certeza de que você sabe onde você está indo? A família me trouxeram comida por aqui. Eu me lembro. É. 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 Eu não lembro dessa porta. Tem outra porta. Tem outra porta aqui. Estou certeza disso. Não está aqui. Está vindo. Está vindo! Nós vamos ser uma família. Agora que você está aqui. Tem outra porta aqui. Estou certeza disso. Não, deixe-me alone! Fecha. Fecha a porta! Fecha a porta! Não mereço essa. Começou a chover. Casa de hóspedes, é? Kit de primeiros socorros. Outro. Vendo que a cobra vai fumar aqui, né? Caralho! Para de bater! Puta! Não, cara! Não quero lá, velho! Vou pegar um celular. Um telefone primeiro. Ai, não quero nem ver! Não está fumegando. Está escuro lá. Adivinha quem vem pro jantar Já sabe, né? Agora não tá mais vindo não, hein? A porta não tá fechada? Caramba! Eita! Au! Porra, Eita! Espera! Espera! Nossa, ela tá tudo suja de sangue já, né? Eita! Ai, velho! Chegou bem perto do olho, mano! Ah! 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 Eu posso ouvir ela? Eu posso sentir ela cair no caminho de dentro de mim! Ah! 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 Eu mereço isso! Que diabos você é, Mia? Ah! Deve-me! Caraca, mano O inimigo ficou Poderoso, hein Eu metei isso aqui na tua orelha, vadia Não, levou, hein Levou, ai, tiquenga Cabrita Tomou na orelha, hein Tomou, vem, sai Sai de perto de mim Sai, boluda Boluda Toma Toma Defendi, defendi Oh, não Cara, olha o sangue dela, véi Caramba, Mia Tem alguém ligando, hein You really shouldn't have come here Is this, what the fuck is going on My name is Zoe This should be a way out through the attic Attic Vai lá, agora Ai, garoto Ah, não Ele tá de brincadeira comigo mesmo, né Bom, pessoal Eu vou deixar essa parte aqui pro próximo vídeo Eu espero que vocês tenham curtido aqui Essa doideira que aconteceu aqui Cara, olha só, velho O sangue dela Como é que a menina levou uma sabogada dessa no pescoço ali E sobreviveu ainda Bom, então é isso Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo aqui de Resident Evil 7 Vai ter mais vídeos aqui no canal em breve Galera, o horário dos vídeos vai ser Às 10 da manhã, às 2 da tarde E às 20 horas, beleza? Ou seja, às 8 da noite Eu espero que vocês tenham curtido, pessoal Não se esqueça de se inscrever Se você ainda não é inscrito Deixa um gostei pra ajudar E até o próximo vídeo Eu espero que vocês tenham curtido, pessoal Eu espero que vocês tenham curtido Eu espero que vocês tenham curtido, pessoal